Abertura O alagoano Sostenes Cavalcante, eleito para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, pelo Rio de Janeiro, é bacharel em teologia, com especialização em misciologia. Sua missão pastoral começou na Argentina, na província de Santa Fé, onde ele atuou durante oito anos. Ele é engajado em projetos sociais e religiosos. E aqui na Câmara pretende atuar em defesa da vida, da família e dos menos favorecidos. Vamos conversar com ele. Eu sou o Paulo José Cunha. A palavra aberta é uma parceria da Rádio Câmara com a TV Câmara. Deputado, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, antes de mais nada. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado à TV Câmara, à Rádio Câmara, a cada telespectador, a cada ouvinte. É uma honra muito grande estar aqui contigo nesse dia. Muito obrigado. Vamos começar. Deputado, o que é que um bacharel em teologia poderia trazer de contribuição à atividade legislativa aqui no Congresso Nacional? Eu acho que um bacharel em teologia tem muita contribuição a dar. A teologia estuda praticamente todas as outras ciências, desde a psicologia, a filosofia e a minha principal cadeira de cabeceira, meus livros, é a antropologia. Teologia seria minha segunda universidade se pudéssemos já ter dedicado a ela. Eu gosto, acho que a teologia traz uma amplitude de todos os temas, em especial o tema que nos aproxima da vida humana, do ser humano, da valorização das pessoas, do povo em si. E acho que nós temos muita contribuição a dar. Qualquer teólogo, sem menosprezo a nenhuma outra formação, tem muito a contribuir com o Parlamento Brasileiro. O senhor é ligado à Igreja Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus desde que nasci. Meu pai foi fundador de mais de 30 Assembleias de Deus em vários estados e vários países. E eu normalmente não era a minha primeira intenção me dedicar a isso. Eu gostaria, fui cara pintada, fui líder estudantil na época do movimento Hipitma e queria me dedicar à atividade política. Aos 20 anos tive um trato, o que nós chamamos na nossa fé, um trato de Deus muito específico comigo e me rendi ao chamado eclesiástico inicialmente contra a minha vontade. Mas depois entendi que tinha um chamado específico de Deus para isso e cumpri minha missão, oito anos de Argentina. Estava me preparando para ir para um trabalho com refugiados da Guerra do Cosvo na Albânia, que tem uma grande concentração deles em Bari, na Itália, e depois iria trabalhar com albaneses. Mas minha igreja me segurou no Rio de Janeiro e já fazem 11 anos que estamos ali e daí aqui. Deputado, como é que o senhor avalia nesse momento a questão do acirramento das questões da intolerância religiosa? Eu não falo nem em escala apenas nacional, mas em escala planetária. A gente vê todo dia, só abrir o jornal, ligar a televisão, ligar o rádio e a gente vê as notícias, inclusive de atos terríveis, como os que a gente vem acompanhando ultimamente, sobretudo ali os praticados pelo Estado Islâmico. Como é que o senhor avalia essa situação de maneira geral? Não estou me referindo a uma religião especificamente, mas a todas. Lógico que nós precisamos ser muito justos com todas as religiões e tolerantes com todas elas. É marca do evangélico que temos a nossa origem no protestantismo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Nós não abrimos mão de nenhum desses princípios. Logicamente que nos assusta como ser humanos ver as barbares que estamos vendo praticada contra cristãos, contra outros religiosos e por motivos aliados à política. E como protestante, tudo que se mistura religião com política nos assusta e parece até um paradoxo eu falando isso. Algumas pessoas falam, mas como um parlamentar ligado a uma igreja pode falar isso? Eu, honestamente... É só ouvir a experiência dos Estados teocráticos. Perfeito. Ou seja, nós, como evangélicos, com a nossa fundamentação no protestantismo, queremos distância da Igreja e do Estado a cada dia. Eu, por ser evangélico, não quero dizer que vou misturar as coisas. Aqui eu sou um parlamentar do povo brasileiro, sou um parlamentar do povo do Estado do Rio de Janeiro. A minha questão de fé, ela não tem nada a ver com a interferência minha como cidadão. A minha cidadania é aqui e tenho que respeitar todos os padres. É com muita tristeza que eu vejo essa intolerância praticada, em especial contra os cristãos. Quero aproveitar seu programa, audiência, cada telespectador, para dizer que a cada dia nós vemos imagens de assassinatos de cristãos no mundo. E eu fico, honestamente, estarrecido. Inclusive, chamo aqui a atenção das autoridades brasileiras, dos nossos ministros de Relações Internacionais, porque o que está se fazendo pelo Estado Islâmico, que não são todos islâmicos, a gente tem que saber respeitar muito a fé daqueles que acreditam e a fazem com respeito... Não, aqui a gente está se referindo, naturalmente, aos radicais. Aos radicais. A esses radicais. É uma barbárie. E acho que nós, como sociedade, e no meu caso em especial, como deputado, quero vir aqui e farei isso também no plenário da nossa Câmara, para dizer que nós não podemos ficar silentes diante do que está acontecendo no mundo. Deputado, eu afirmei aqui, a partir de material que chegou para a gente produzir esse programa, que o senhor pretende atuar em defesa da vida, da família e dos menos favorecidos. O que é que significa, a seu ver, atuar em defesa da vida, em termos bem objetivos? Logicamente, a vida é tudo para cada um de nós. Quando nos referimos à defesa da vida, alguns querem somente associar essa defesa à questão do aborto, que é onde há a concepção da vida, que é uma bandeira. Qualquer parlamentar cristão, não diria nem evangélico, defenderia isso com a maior naturalidade, por convicção de fé, que a fé reflete em cada um de nós o que somos e o que pensamos. Mas a vida é muito mais ampla. Por exemplo, a principal motivação minha para esse mandato é trabalhar a defesa da vida na prevenção e recuperação de dependentes químicos. hoje, as drogas do nosso país matam assustadoramente. Os nossos acidentes de trânsito, se levantarmos estatísticas, a gente pode ver várias delas, a maioria delas, dos acidentes de trânsito, estão ligados ao problema do álcool. Eu acho que... É uma droga ali, se está mandando deixar de ser droga. Droga. Talvez uma das mais perigosas que existem. Não, talvez não. Com certeza, a pior droga é o álcool. Lógico que quando estou falando sobre ele, eu também não sou aquele radical, porque sou evangélico, quer condenar o álcool, quer... Não se trata disso. O álcool é o início de qualquer tipo de droga. A pessoa que é dependente químico, que é aceitado e já reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que não é um dependente químico, é um bandido, não é nada disso, é um enfermo. E nós não podemos detectar essa enfermidade sem antes nós começarmos a prática dela. Onde começa a enfermidade de um dependente químico? Nunca na droga ilícita, sempre no álcool. Ele dali desenvolve a sua dependência e chega a uma droga ilícita e vai complicando cada vez mais. Mas os maiores problemas nossos no problema da vida não estão na droga ilícita, e sim na lícita. E nós devemos, com a sociedade, e quero com o meu mandato na defesa da vida, fazer esse debate com amplitude. Até que ponto? O que nós precisamos discutir com a sociedade com relação aos males que o álcool está trazendo. Não estou aqui trazendo bandeira de proibição de álcool, mas uma discussão sadia com pessoas que entendem, e respeito àqueles até que pregam a libertação total das drogas, tem meu respeito, mas eu condeno veementemente, se nós só com o álcool já temos os índices de mortalidade e ceifam vidas como nós ceifamos por causa do álcool, imagine se nós liberarmos outras drogas. Vamos ter muitos problemas. Nós já estamos nos encaminhando para o final e eu noto que se a gente for tratar em profundidade... Cada tema. ...do tema da família e dos menos favorecidos, que afinal, quer dizer, tudo está compreendido na primeira abordagem que o senhor fez, é relativamente à defesa da vida. Com certeza. Que é um guarda-chuva que abarca tudo isso. Acho que a defesa da vida, a defesa da família, os menos favorecidos... Eu fui missionário em uma das cidades mais pobres do noroeste argentino e fiz isso com muito carinho. Então, ou seja, a nossa marca é olhar para os menos favorecidos. Gostaria que cada telespectador, em especial os moradores do Rio de Janeiro, que me deram 104.697 votos para estar nessa Casa de Leis, dizer a vocês que o meu compromisso sempre será com os mais humildes, com aquelas pessoas que mais precisam de um parlamentar que os represente nessa Casa. Não venham aqui para envergonhar meu nome, nem o nome da minha família, mas muito pelo contrário, para encher de um bom orgulho a cada eleitor, a cada pessoa que empunhou uma bandeira nossa e que colocou uma placa com o nosso nome no nosso Estado. deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD, do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Seja bem-vindo à TV Câmara, à Rádio Câmara, ao Congresso Nacional. Obrigado, Paulo. Obrigado ao programa, a cada servidor dessa Casa, a cada pessoa que tem nos recebido com muito carinho. Esperamos fazer quatro anos de uma legislatura que venha encher de orgulho cada morador do Estado do Rio e cada morador do nosso querido Brasil. Disponha, deputado, volte sempre. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.